Bom, vamos lá, só dar o entendi aqui. Boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos à oitava Mostra de Cinema da Amazônia, um evento de difusão do audiovisual produzido na região norte do Brasil. Nesta edição, apresentaremos curtas, médias, longas, documentários e cinejornais em uma retrospectiva dos últimos 100 anos de cinema feito na maior floresta tropical do planeta. A Mostra é um evento itinerante e gratuito que utiliza o cinema como ferramenta de intercâmbio cultural entre a Amazônia e o mundo. A primeira edição ocorreu em Paris no ano de 2005 e desde então já passou por cinco países pelos oito estados da Amazônia Legal, exibiu 180 filmes e alcançou mais de 10 mil pessoas do Brasil e na Europa. Na live de hoje, com muito orgulho, temos o tema das Produções Internacionais da Amazônia, realizadas entre 1984 e 1991. E nós temos aqui ótimos participantes, ótimos convidados, Laura Scorell, Marco Flaxman e Tuin Soar. Eu queria apresentar rapidamente cada um, um breve currículo aqui. Mas eu quero, enfim, evidenciar. Eu sou o Marco Antônio Moreira, que existe o cinema, antes de tudo o Cinemaníaco, antes de tudo o Cinéfilo. E todos os convidados de hoje, eu conheço muito bem todos os filmes que eles contribuíram. Há muitos anos acompanho a trajetória do cinema brasileiro. Então, todas as lives têm sido muito especiais e essa certamente será mais uma live especial da morte. Laura Scorell, Marco Flaxman e Tuin Soar são companheiros dos meus livros de cinema que eu tenho aqui. Laura Scorell dirigiu os filmes Fotogravação e Sonhos Sem Fim, curtas-metragens, participou de séries de televisão, foi o diretor de fotografia, aliás, um extraordinário diretor de fotografia em filmes fundamentais na história do cinema brasileiro, como São Bernardo, Doutor Adonês Serra Castigada, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Batismo de Sangue, Bye Bye Brasil, inclusive, o Laura pode até contar algumas histórias das filmagens do Bye Bye Brasil, aqui em Belém, Jogo Subterrâneo, Brincando nos Campos do Senhor, Enfim, um vasto trabalho, baixa colaboração em filmes brasileiros nesses anos todos. O Marco Flaxman é diretor de arte, cenógrafo para cinema, teatro, ópera de televisão, é arquiteto, realizou aproximadamente 80 espetáculos de teatro como cenógrafo, diretor, participou de programas de televisão, seriados de TV e direção de arte para cinema com mais de 40 longa-metrais, entre eles, Garota de Ipanema, Colégio das Esmeraldas, que é um dos filmes que serão mencionados aqui, Brasil no 2000, é um filme muito querido que eu gosto muito, Sete Gatinhas, enfim, entre outros filmes maravilhosos que fazem parte da história do cinema brasileiro. E, por último, mas não necessariamente por último, Fulminis Watson é produtor em atividade desde os anos 80 e já trabalhou em diversas funções em filmes de curta, média e longa-metragem, tem participado cada vez mais de filmes nacionais nos últimos anos e tem uma longa trajetória que hoje ele vai compartilhar conosco através de algumas perguntas que serão feitas por mim e, claro, para os internautas que queiram participar. Então, eu queria passar a palavra inicialmente para o Lauro Escorel, uma breve apresentação, depois para o Marcos e completamos com o Tuinho e, a partir daí, nessa primeira rodada, voltamos com algumas perguntas. Por favor, Lauro, boa noite. Boa noite, Marco. Queria começar agradecendo o convite de estar aqui participando desse evento, dessa live aqui com você, com meus amigos Marcos e Tuinho. É uma oportunidade ótima que se oferece para a gente relembrar alguns momentos que a gente viveu aí na Amazônia. Eu tive a oportunidade de fazer pelo menos dois filmes aí, o Bye Bye Brasil e o Brincando os Campos do Senhor, dois filmes até com a diferença de dez anos entre um e outro, uma para uma grande produção brasileira, outra para uma produção internacional. Então, eu acho que eu poderei, na nossa conversa, relembrar alguns momentos desses dois filmes e dar a minha contribuição aqui à conversa que vocês estão propondo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Lauro. Marcos, por favor, as primeiras palavras, vamos dizer assim. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Espero que gostem da nossa conversa. Estou aqui na companhia dos meus amigos Lauro e Tuinho. Para mim, a Amazônia morará sempre no meu coração por vários motivos. dentre eles fui surpreendido por uma realidade que eu jamais poderia suspeitar. Já que eu sou arquiteto, como você disse, essas coisas todas, independentemente disso também, fiquei muito impressionado quando me deparei com a Amazônia com a escala gigantesca da Amazônia. Os pingos de chuva têm três centímetros de diâmetro aí em Belém, onde fiquei. e não só isso, como todos os animais com os quais eu tive a oportunidade também de conviver e a beleza da cidade de Belém, que ficou marcada e fiz muitos amigos em Belém e foi uma oportunidade. Eu fiz dois filmes aí, fiz dois filmes. Fiz o Floresta das Esmeradas e, em seguida, imediatamente em seguida, fiz um filme que era uma produção da Metro, que já se chamou Lázaro, depois se chamou Weather River Runs Black e depois, parece que agora se chama Selva Viva. Espero que não continue trocando de nome, porque confunde mais a história. E esse filme, especialmente, foi um filme também que era um filme de, digamos, de pretensão menor do que Floresta das Esmeradas, que era um filme de, na época, de grandíssima, de grande produção, muito dinheiro envolvido, várias produtoras, trocou de produtora no meio, etc. e tal. E o... Enquanto que o outro, o Lázaro, o Selva Viva, era um filme que era uma produção lateral da Metro Gold e uma produção que eles chamam de linha, quer dizer, não era produção de autor, mas que, como experiência pessoal, foi absolutamente espetacular e as manobras que fizemos para podermos filmar também foram sensacionais. Então, eu tenho muito boas lembranças dessa época e espero compartilhar com os amigos. É isso. Por favor. Obrigado, Marcos. Tuinho, por favor. Então, eu agradeço muito esse convite do festival. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com meus amigos, com o Marcos, com o Lauro. Lauro, eu tive o prazer de participar do longa que ele dirigiu, O Sonho Sem Fim, que foi uma delícia também no início dos anos 80. E o Marcos, a gente tem uma trajetória de diversos filmes, começando pelo Blame It on Rio, que foi um filme do Stanley Donner, aquele autor, o diretor do Cantando na Chuva, no Rio de Janeiro. Logo em seguida veio o Floresta de Esmeraldas e logo em seguida veio o Lázaro, que foi chamado depois de Where the River Runs Black. São experiências fantásticas de vida que vale muito a pena relembrar. Tem histórias muito interessantes, muito gostosas, e fizemos muitos amigos dentro da equipe, fora da equipe. Nas duas oportunidades, estivemos em Belém, e Belém é uma cidade realmente belíssima e fantástica, e como o Marcos falou, fizemos grandes amigos, amizades inesquecíveis. Eu já estive diversas outras vezes na Amazônia, fazendo filmagens em outros filmes, em documentários, em comerciais, sempre foram experiências fantásticas, mas esses dois filmes foram grandes experiências de vida mesmo. Eu sou muito fã da Amazônia como um todo, e acho que todo brasileiro deveria ser obrigado a passar pelo menos um dia na vida na Amazônia para entender a força que a natureza tem. A natureza na Amazônia realmente se apresenta com uma força muito grande. E, por isso, é o cenário de tantos filmes tão bacanas. Ótimo. Já, já, vamos compartilhar algumas memórias que você tem. então, Lauro, voltando agora, a pergunta é basicamente para os três, começando com o Lauro, depois o Marcos. Eu queria tentar provocar um pouco a memória de vocês a partir do que, do que a expectativa que vocês tinham na primeira vez que vocês filmaram aqui na Amazônia, qual era a expectativa, né? A Amazônia sempre foi muito misteriosa, E havia sempre uma distância muito grande até hoje, né? isso não mudou muito, né? O que era filmar na Amazônia, a ideia do que era filmar na Amazônia e como foi efetivamente filmar na Amazônia na experiência que todos vocês têm, vocês têm, nesse sentido da dificuldade que é filmar, é belíssimo, é inspirador na Amazônia, mas tem uma série de dificuldades que certamente vocês enfrentaram aqui. Então, essa pergunta é básica para os três, mas eu queria começar com o Lauro e seguindo a nossa rodinha aí, né? A sequência. Por favor, Lauro. Olha, eu acho que a Amazônia tem um, para quem mora no Sudeste, a Amazônia tem uma, a gente primeiro tem uma dimensão até mítica, né? A gente tem uma visão mítica da Amazônia, a gente não, você não sabe o que é a Amazônia até a hora que você chega na Amazônia, essa que é a verdade. E a Amazônia, quando eu cheguei no Bye Bye Brasil e depois se repetiu quando eu fiz o Brincando os Cantos do Senhor, ela não é uma, ela é múltipla, elas são muitas Amazônias, na verdade, que a gente acaba descobrindo gradualmente quando você passa mais tempo e muito difícil, quer dizer, assim, do ponto de vista do fotógrafo e aproveitando o gancho do que o Marcos disse, a questão da escala amazônica e como registrar essas múltiplas Amazônias em todas as suas dimensões, seja geográficas, físicas, humanas, etc., etc., é um grande desafio para qualquer profissional do cinema, para qualquer um desses filmes. Eu acho que você filma de baixo, você filma de cima, você filma da água, de onde você filma. Eu lembro tanto num filme quanto no outro o desafio que me era colocado e eu passei, quando eu fiz O Brincão Nos Campos do Senhor, eu passei, digamos, seis meses de pré-produção procurando os cenários e os ideais para o filme com o Clóvis Bueno, que era o diretor de arte, e com o Babenco. Então, entre o roteiro e o que a gente via, como é que essas duas coisas se encontravam e como é que a gente ia fotografar isso, foi um longo processo de decantação e, mesmo assim, apesar de tudo, você volta com a sensação que você não deu conta da Amazônia. Essa que é a verdade. Essa é a primeira lembrança que me ocorre. No caso, as filmagens do Barbá Brasil, que foi o primeiro trabalho aqui, teve uma série de problemas aqui, não foi? Eu me lembro que eu era adolescente, mas acompanhei algumas questões que teve, na produção, algumas dificuldades que o Cacá de Egg esteve aqui, não foi? Mas que tipo de... Não, me evoca, eu lembro do episódio. O incêndio que teve no Palácio dos Bares, teve um pequeno incêndio numa filmagem que teve da... Não, não, foi um grande incêndio. Foi um grande, é um pequeno um pouco de gentileza minha. Não, não, mas aí isso, isso, digamos, é um acidente, foi um acidente, um infeliz acidente e que, felizmente, ninguém se machucou, quer dizer, o prejuízo maior... É só material, né? Foi de se perder a locação do filme, mas foi um verdadeiro milagre, porque eu lembro que a Beth Faria estava com o penhoar de nylon ao lado do fogo. Quer dizer, ela não ter pegado fogo é, digamos, é um milagre, saímos porque conseguimos... Mas isso foi um acidente ligado a até uma certa precariedade das produções da época, talvez uma falta de experiência, não nos demos conta do que poderia acontecer com o cenário de juta, perto de um refletor aberto, coisas que aconteceram, mas eu acho, para mim, naquele filme, o impacto foi chegar na Amazônia por Altamira, que foi onde eu cheguei, a Transamazônica, aquele projeto da ditadura militar, digamos, aquela ferida na selva, e como é que a gente fotografa isso? Para mim, essa época foi a primeira grande... Para mim, a beira do rio Xingu, onde hoje estão acontecendo tantas mudanças, os dias passados em Altamira, isso, para mim, é o primeiro momento amazônico que eu lembro desse filme. Mas, assim, é quase inevitável fazendo um filme na Amazônia que você, digamos, não tenha acidentes ou incidentes devido à complexidade que é, digamos, você que é daí sabe melhor do que eu, você pega um avião e o tempo muda de uma hora para a outra e, de repente, você está numa tempestade, você levanta a voo, tem uma queimada e o piloto não sabe para onde está te levando mais, isso faz parte de fazer um filme na Amazônia, pela minha lembrança. Não, com certeza, as dificuldades são aqui. O que eu me lembro bem, Lauro, estou até compaixando uma memória minha, é que uma das questões do Cacá Diegues era conseguir ver o que tinha sido filmado. E, na época, a minha família tinha um grupo de cinemas aqui em Belém e o Cacá Diegues era amigo do meu pai, só para pequenas surpresas, que você não sabia desse meu histórico. E ele pediu para assistir o que tinha sido filmado no cinema, só que tinha que ir para o laboratório e voltava para cá para poder ver, porque naquele período ainda, nós estamos falando de quê, 78, 79? 78, início de virada de 78 para 79. Isso. E eu me lembro de assistir, porque me foi autorizado, é possível até que você estivesse por lá, mas eu era um garoto ainda, quer dizer, não era tão garoto, eu era adolescente. E eu me lembro da loucura que é de ver a mesma cena várias vezes e o Cacá, às vezes, ficava na dúvida, como como procedimento normal, procedimento normal de qualquer filme. Mas, para nós, tirando essa questão da memória mais particular minha, que foi muito bacana acompanhar isso indiretamente, foi ver a reação do público nosso aqui a essa filmagem, porque essa questão do incêndio, a questão dos atores da Globo participando aqui de Belém movimentou muito a imprensa paraense na época, tanto que isso ajudou muito quando o filme foi lançado aqui. Eu não tenho números aqui, certamente nem me lembraria disso, mas eu acho que Belém foi uma das melhores capitais em termos de faturamento do filme, porque foi todo o processo de filmagem, todo o processo de divulgação, e o paraense podendo ver o Belém estava tendo ver Belém na tela, porque não era uma coisa muito comum naquele período. Então, o filme fez um grande sucesso aqui, ficou muito tempo em exibição, e eu me lembro dessa mídia toda que foi muito bem, muito positiva para o filme, e que eu entendo eu, eu tenho alguns amigos que são cineastas hoje, e se motivaram muito a fazer cinema graças a essa primeira filmagem. Depois de tantos anos aqui em Belém tem uma filmagem específica, tem o Irassema do Bodance, tem alguns cultametragens, amadores aqui, mas uma produção nesse sentido assim, Belém não tinha, tinha um espaço muito grande, e eu tenho certeza que se motivou muita gente aqui, a partir de vocês, de toda a equipe, do Cacá de Reg, só um detalhe maior aqui, antes que eu passe a palavrinha rápida para o Marcos, é que o Cacá esteve aqui em Belém em 78, para a inauguração dos nossos cinemas, ele veio inaugurar com o Chugas de Verão, e eu me lembro que ele comentou aqui com as pessoas críticas de cinema da época que ele já estava no, isso foi em 78, ele já estava com o roteiro basicamente pronto para o Brasil, e o roteiro é dele com o Leopoldo Serran, e começou aí um bom caso de respeito e amor pelo cinema brasileiro, principalmente pelo Babar Brasil, não que não tivesse antes, claro que sim, mas era um outro tempo que começou, entendo eu, a partir do Babar Brasil. Daqui a pouquinho nós voltamos para falar sobre mais. Deixa eu só completar aqui rapidinho, então, antes do Marcos. Não, esse procedimento que você está descrevendo era o procedimento da época que a gente fazia os filmes em película, os filmes iam, para o Rio de Janeiro, eram revelados, voltavam, e a gente só viu o resultado do nosso trabalho 10, 15 dias depois de ter filmado, é muito diferente do que se filma aqui. A segunda observação que eu queria comentar é que Belém sempre foi uma excelente praça do cinema brasileiro, quer dizer, o cinema, as pessoas, mesmo quando nós fizemos o Brincando, Chamos o Senhor, que nós vivemos seis vezes em Belém, a gente via como o cinema brasileiro era visto pela população de Belém, independentemente dos méritos do Bye Bye, mas o povo de Belém gosta de cinema brasileiro, essa é a lembrança que eu tenho. Certamente, toda razão. Aqui em Belém nós tínhamos uma sala de exibição com 1.400 lugares, e quando entrava um filme brasileiro forte, tipo na época Os Tapalhões, por exemplo, eram quatro, cinco sessões lotadas, mas é claro, numa outra época, mas essa paixão brasileira se mantém, tenho certeza aqui. Obrigado, Lalo, daqui a pouquinho voltamos com você. Marcos, por favor. Bom, eu quero dizer o seguinte, que eu aprendi muito com o Floresta de Esmeraldas no seguinte sentido, nós fomos, nós já tivemos um encontro no Rio de Janeiro, tivemos alguns encontros no Rio de Janeiro, e depois partimos para a Amazônia, no primeiro scout, primeira olhada para ver aonde a gente faria o scout de locação, e começamos completamente errado, nós fomos para o Rio Tocantins para tentar achar corredeiras, cachoeiras que eram necessárias para o filme, que acabamos filmando em Itatiaia, no Rio de Janeiro, mas a gente pode até falar disso, por que chegamos em Itatiaia e como chegamos. Mas o que mais me impressionou lá é o seguinte, quando cheguei lá e diante das necessidades do filme, o que eu fiz? Fizemos, fretamos voos de helicóptero sem as portas para podermos ver que a gente se debruçava para fora do helicóptero, infelizmente, nenhum de nós caiu, e procurando clareiras para que a gente, onde a gente pudesse construir a a chabona, a aldeia indígena, que era uma aldeia que a gente decidiu que teria o formato da aldeia Yanomami, não do Xingu, mas os Yanomamis mais da Amazônia e da Venezuela. Então, precisavam de clareiras. pegamos um piloto e de vez em quando a gente avistava uma clareira e dizia assim para ele marca no mapa, marca no mapa. Ele fazia uma bolinha ali e o fato é o seguinte, que depois posávamos, pegávamos um carro e diante das marcações do cara que, pelo visto, eram completamente aleatórias, ele simplesmente marcava uma bolinha em qualquer lugar, a gente não achou nenhuma dessas clareiras. e nos encontramos numa enrascada. E eu aprendi uma coisa que eu gostaria de passar para todo mundo que deseja filmar na selva, não sei como foi o filme que o Lauro fez, mas que era o seguinte, ao filmar na selva, não se entra na selva, filma-se na beira da selva, para que, inclusive, a equipe possa chegar com caminhões, com essa coisa toda. a produção era monstruosa. Então, fizemos vários voos, tentamos localizar de várias maneiras clareiras que pressupunham incursões na mata que eram lentíssimas. Você andando pela floresta amazônica, você anda a meio quilômetro por hora, porque você vai pisando em galhos, você fica com medo de pisar no jacaré. É, no jacaré não tem nome da floresta amazônica, mas, em suma, o jacaré está na moda. Você progride muito lentamente, e isso, para a produção, era absolutamente mortal. Então, nós acabamos filmando, encontrando na Embrapa lugares diferentes e típicos reproduzidos, quer dizer, que são da Amazônia, reproduzidos dentro da Embrapa, que fica dentro de Belém. Eu acho que fica a uma distância razoável de Belém, meia hora, sei lá. E aí, indo, na Embrapa, nós achamos, não só a floresta, propriamente dita, aquela floresta, com aquelas árvores absolutamente espantosas, com 40 metros de altura e aquela coisa toda, como achávamos outras atmosferas, como a de pântanos. Eles simulam, dentro da Embrapa, vários ecossistemas, porque eles fazem pesquisas de malária, fazem pesquisas disso. Então, eu filmei em várias locações que eram locações destinadas à pesquisa de malária, por exemplo. Nós tínhamos gente de construção que veio da Índia, porque era uma produção inglesa, e nós parávamos de trabalhar às quatro e meia da tarde. E os produtores ficavam um pouco... Porque trabalhávamos dentro da água. Fizemos cenários que brotavam da água, que eram ancorados no fundo de uma espécie de um lago e que era um lugar que tinha sido construído pela Embrapa para a pesquisa da malária. Então, às quatro e meia a gente parava de trabalhar. Eu me lembro que depois aprendi. Eu aprendi muita coisa. Aprendi tanto com os caboclos, que eram os ribeirinhos, como aprendi com os próprios ingleses na sua ignorância. Os ingleses chegavam aqui e traziam, todos eles traziam não cloroquina, na época não era cloroquina, na época era aquela substância que é usada para a malária, propriamente dito. Só que não é usada, não é um curativo da malária. Era para... Era uma substância que você, segundo os caboclos do local, você deveria usar para, se acometido da febre, uma febre de malária, você poder subsistir à saída da selva. Quer dizer, que você tivesse, sei lá, tivesse forças mesmo febril para se deslocar durante duas horas, digamos assim. E, entre outras coisas que aprendi. Mas aprendi basicamente o seguinte, a selva filma-se na beira da selva. O Lauro está aqui e sabe o que estou dizendo também. A selva fechada, quando é fechada mesmo, ela não deixa passar luz nenhuma. Zero. Não passa luz nenhuma. Além de uma umidade absurda, uma umidade em torno de 93%, 94%, 95%. Você entra na selva, você fica com a roupa colada no corpo imediatamente, a umidade. Então, aprendi muita coisa aí. E nós, então, acabamos locando o filme e fizemos o filme que você vê na tela dividido em várias locações. Nós filmamos na Embrapa, muito, as duas tribos foram construídas, os interiores das tribos, eram duas tribos que eram inimigas na Amazônia, no filme, um de maus, de bad guys e outro de good guys. E eram o povo invisível e o povo feroz. Eram as duas tribos, fierce people. E esses nós construímos os interiores lá na Embrapa e filmamos na Embrapa. mas a visão externa dessa chabona, como a gente chama, ou seja, dessa coca imensa, nós fizemos, eu reconstruí para filmar o exterior em Paraty, porque queríamos que tivesse a beira da água e filmamos as cachoeiras e quedas d'água em Itatiaia aqui. Então, era um tal de vai para Itatiaia, volta para Manaus, vai para Paraty, foi um filme muito trabalhoso. mas uma das lições que eu tirei realmente, além de ter ficado absolutamente fascinado pela Amazônia, era que você filma a selva na beira da selva, até para que haja entrada de luz. Haja entrada de luz. É isso. Perfeito. Interessante. Eu tenho algumas perguntas sobre a filmagem desse filme, mas vamos deixar agora o Tui fazer alguma observação, algum depoimento sobre a experiência dele aqui. Eu, continuando aqui o que o Marcos está contando, foi uma coisa muito impressionante. A gente começou a filmagem, sem falar em preparação, a filmagem começou em Paraty, depois em Itatiaia, nas Cachoeiras. E nós chegamos, foi a minha primeira viagem à Amazônia, nós chegamos por Tucuruí, na construção da represa. Tiveram várias cenas ali na construção da represa, antes de irmos para Belém. Na represa ainda tínhamos uma equipe muito grande, mas ligeiramente reduzida. Em Belém, a gente tinha o contingente completo da equipe, eram por volta de 450 pessoas, incluindo uma fábrica de artefatos indígenas, que era parte do departamento do Marcos. Foi conduzida pelo Clóvis. Pelo Clóvis. Clóvis fez o figurino, mas... Mas ele fez também, ele também supervisionou a parte. Isso não lembrava. Clóvis era uma figura fantástica. E aí fomos para o set de filmagem em Belém. A gente tinha simplesmente dois geradores blimpados de verdade, coisa que não existia no Brasil naquela época, da França. Então existiam no set de filmagem no mínimo 200 pessoas. Existiam por volta de 80 ingleses, 40 franceses e... Eu acho que eram mais de 200 no set. e tinha um monte de brasileiros também. Em todas as funções, em todos os departamentos, tinham os pares brasileiros. Era uma equipe muito grande. Então, dois geradores, todo o equipamento de filmagem, uma coleção de câmeras Panavision, era um caminhão lotado, a gente nunca tinha visto nada parecido, toda a iluminação, toda a maquinária, gruas, e, inclusive, um container cozinha. Era um container marítimo que virou uma cozinha. Com toda a alimentação não perecível vinda da Inglaterra, você tinha geleias, manteiga de amendoim, você tinha um monte de coisas, tudo que não era perecível veio da Inglaterra para alimentar a equipe. era uma estrutura muito impressionante. Essa infra toda... Eu não estou querendo entrar no Lázaro, no Where the River Runs Black, acredito que tenha tempo ainda de a gente entrar nessa outra infraestrutura. Então, é isso. A gente teve ali um convívio muito bacana, atores estrangeiros, atores brasileiros, um grande elenco. Quanto tempo durou as filmagens do Fonderto Brasil de Manaus? Quatro meses e meio. Eu trabalhei nesse filme um ano inteiro. O Marcos com certeza trabalhou um pouco mais, um bocado mais. Eu trabalhei um ano inteiro. Eu era segundo assistente de direção. Trabalhei desde a preparação, encontrando no Rio de Janeiro figurantes e atores. Teve uma grande busca no Rio de Janeiro. Eu me lembro bastante do Rio, onde a gente foi procurar pessoas com tipo indígena, fora as que já tinham sido encontradas antes de eu entrar. A gente completou esse elenco com as tribos, a tribo feroz e a tribo invisible e first. Eram os ferozes e os invisíveis. Então, a gente completou o casting do filme que já havia sido feito aqui, onde havia aparecido a Dira, essa querida que virou essa atriz maravilhosa que o Brasil tem. e é isso. Acho que do Floresta, nesse momento, era uma vida... A gente vivia em Belém de uma maneira confortável, no Hotel Tropical, que era, na época, o grande hotel da cidade. Acredito que o Hilton só foi construído para o ano seguinte, que foi quando a gente foi fazer o Weather River. nós temos um vídeo que a Dira Paz enviou para a produção aqui da Mostra. Eu acho que podemos, antes de retomar, já que falaste do Floresta Desmeralda, eu acho que eu podia botar esse vídeo da Dira até fazer alguns comentários sobre o filme na segunda rodada nossa. Eu acho que já podemos colocar. Vamos deixar ver se a produção está ok. Ok. Pode colocar, Aldo. Ela enviou agora, até, felizmente, chegou a tempo de entrar na nossa live hoje. Eu estou sem áudio. Também, não estou escutando o Dira. É, aqui também. a minha técnica aí. Audiovisual é isso? Vamos deixar... vocês sabem, vocês sabem, né? Já, já, então... É, tem algum problema no áudio aí? Aqui também não está chegando nada. Então, já, já, exibimos o vídeo da Dira. Quando estiver ok aqui, eu aviso para vocês aqui. Bom, eu queria voltar à questão do Paulo, Lauro, sobre o Brincando nos Campos do Senhor, porque também nós vamos receber algumas imagens já, já, mas eu queria ouvir um pouquinho da experiência do Lauro Escorel sobre esse trabalho feito com o Babenco aqui, que também mobilizou muito a cidade, Belinda, aquele período do Belinda do Bem, do interesse do público aqui nesse trabalho do Babenco. Não, olha, a lembrança do Brincando é, digamos, foi um ano muito intenso de trabalho à procura da melhor maneira de filmar a floresta, aonde filmar a floresta. O Héctor era muito minucioso no sentido do que ele queria, das locações que ele queria. Então, o filme, na verdade, a gente rodou não só pelo Pará, mas também pelo Amazonas. A gente foi a Manaus, a gente subiu o Rio Negro, a gente foi até a fronteira em Roraima, fomos até Venezuela, se você olhar o filme, o filme tem pelo menos meia dúzia de bases a partir das quais se trabalhou, até com... A gente tinha a primeira unidade, segunda unidade, unidade aérea. É um filme que eu não sei os números, o Tuinho citou 400 pessoas, eu acho que devia ser equivalente, que eram produções grandes, internacionais, que estão habituadas a trabalhar com esse número de pessoas. E aí eu acho que é fundamental lembrar também do apoio das pessoas de Belém. A gente tinha muita gente, digamos, da terra, vamos chamar assim, nos ensinando, nos orientando, construindo. Quer dizer, o Clóvis Bueno construiu uma cidade, na verdade, na beira do rio Guamá, a Madre de Deus, aquela cidade, num terreno que era da Pirelli, aquilo é construção, aquilo não é cenário natural. O Clóvis saiu comprando material de demolição por Belém, foi lá e montou a cidade, construiu uma pista para o avião poder pousar a nossa maloca, digamos, de Anomani, e foi construída também. então é um projeto que envolveu muita gente, muita gente, e eu lembro que a gente tinha muita gente que veio do Sudeste, mas tinha muita gente ajudando, pondo a mão na massa, fazendo as coisas acontecerem. Para mim, um grande desafio como fotógrafo foi a questão das mudanças do tempo e da maré. Isso, para mim, era realmente de enlouquecer, porque fazia sol, chovia, nublava, aparecia o sol de novo, chovia de novo. Ao longo do dia, você tinha uma questão da continuidade de luz que você precisava administrar e a maré que sobe e desce, a cada quatro horas a maré está variando e o cenário que você começava a filmar de manhã, quando chegava meio-dia, já não era aquele cenário, já era outro cenário. Então, eu ficava administrando a continuidade de luz e de marés. várias cenas a gente deixava pela metade. Então, amanhã, que horas é a maré alta? Essa hora. Então, amanhã, a gente volta para completar essa cena. O brincando, quer dizer, tinha uma... Digamos, a gente tinha recursos de produção. Então, a gente tinha os geradores e tudo mais, tínhamos luz, tínhamos muito equipamento. Eu lembro de ter construído um butterfly, uma cobertura de pano para proteger das luzes mais duras. E aí eu lembro com muito carinho o do Valdir, meu maquinista, que arregimentou os oito meninos da região, assim, onde a gente estava filmando, que eram especialistas em subir nas árvores. Então, quando eu dizia assim, Valdir, o que eu faço com esse sol? Ele apitava, você via os meninos subindo, correndo nas árvores, esticando a corda, esticando o pano. Pronto, Lauro, pode filmar. Então, esses meninos que hoje em dia são homens feitos, certamente, eu nunca vou esquecer. Eles foram demais. E assim, feito eles, os barqueiros, o pica-pau que dirigia a voadeira com a gente todo dia, rio acima, rio abaixo. Então, eu trago assim, apesar das dificuldades, uma memória muito carinhosa da gente que estava em volta de nós. Olha, inclusive, o Januário Guedes mandou um abraço para você. Acho que o Januário deve ter sido uma das pessoas que deu base aqui para vocês. No Bye Bye Brasil, não. No Bye Bye Brasil, quem nos recebeu foi Januário. Acho que ele era presidente da... Ele era presidente da BD, pode ser? Ele dirigia a BD. Eu acho que sim. Não sei se foi antes ou depois, mas o Januário sempre esteve envolvido, felizmente, com o cinema aqui em Belém. Mas eu lembro, acho que fui à casa dele logo que cheguei com o Cacá, ele nos recebeu, nos orientou. Então, um abraço para o Januário de volta também. Ótimo. Eu queria te perguntar quanto tempo durou a sua parte, imagens do Brincando nos Campos do Senhor e a reação dos atores. Até queria depois perguntar isso para o Marcos e para o Duinho sobre a questão do Fogestão de Esmeraldas, como é que foi atores estrangeiros, como é que lidaram com o clima, com as dificuldades aqui que eram bem diferentes talvez do que eles estavam acostumados. No caso do Brincando nos Campos do Senhor, tinham várias atores, nossa, Daryl Hannah, enfim. Olha só, foram seis meses de filmagem, a gente tinha um elenco bem amplo de estrangeiro, a gente tinha a Daryl Hannah, o John Lithgow, o Tom Berenguer, a Cat Bates, o Aidan Quinn, quer dizer, a gente tinha pelo menos esses cinco, se é que não estou... Ah, e Tom Waits, seis, e Tom Waits, seis. Tom Waits, exato. É curioso que cada... Quer dizer, o Sausentes, que era o produtor fantástico, ele fez questão de trazer um elenco que se adaptasse à Amazônia. Quer dizer, a gente, quando eu entrei no filme, o elenco era ligeiramente diferente e ele, na conversa com o elenco, ele foi percebendo e dizia para o Héctor, esse cara vai criar problema, não vamos levar a ele, não. O elenco foi sendo ajustado por interferência do Saúl e cada um deles, eu diria que reagiu de uma maneira diferente. Então, você tem, desde a Daryl Hannah, que quando a gente estava morando nesse barco, construiu lá uma choupaninha, uma casinha para ela, feliz da vida, o John Lithgow, digamos, que saiu, quando não estava filmando, viajava, ele aproveitou para conhecer o Brasil, quando ele não estava filmando, ele falou, ah, não, ontem foi a Ouro Preto, foi maravilhoso, ele aproveitou e passeou pelo Brasil inteiro. Pode passar cenas do filme agora, tá, Lalo? Algumas cenas pode comentar caso você queira, fique à vontade. O Tom Waits era uma simpatia também com os filhos, estava ali sempre nos entretendo, cantava um pouquinho aqui e acolá. A Cat Veits era uma que sofria muito, por exemplo, a Cat Veits sofria muito, com calor, para ela foi muito penoso e tem a ver com o personagem dela no filme. Então, olha aí a nossa maloca. Isso aí, essas cenas aéreas foram filmadas depois no estúdio nos Estados Unidos com o sistema de backprojection. Mas, assim, cada plano desses tem uma história. Efeito tuinho, disse, a gente poderia passar o resto. Há um tempo atrás, o Fernando Meirelles, eu estava fazendo um trabalho com ele e a gente tinha um grupo falando desse filme e aí ele passou assim por nós e disse assim, não aguento mais. Um filme feito há 20, 30 anos atrás e vocês ainda falam desse filme? Chega de falar desse filme. Então, estamos aqui nós de novo falando desse filme. Não, é um filme que marcou muito. Eu lembro quando ele foi lançado depois em VHS. Eu não sei como é que ele foi a nível de mercado brasileiro, como é que foi a... Não, o filme não foi bem. O filme não foi bem. Olha, Daryl Hannah, que linda. Delícia, né? Mas foi um... Não, foi um projeto, talvez, esses projetos que a gente não esquece, né? Foi muito filmagem de todo tipo, mas assim, o Aidan Quinn também é uma ótima pessoa, ótimo ator, mas grandes embates com o Babenco sobre como queria ser dirigido e era... Foi um set que exigiu muito fisicamente, porque ao contrário do que o Marcos coloca, e ele tem muita razão no que ele diz, todas as tentativas que nós fizemos de tornar a filmagem mais cômoda foram rejeitadas pelo Babenco. Quer dizer, o Babenco quis que todos nós vivêssemos aquilo. Então, fora os fins de semana no Hilton de Belém, a gente, digamos, nós fomos expostos ao que é viver na Amazônia durante o período desse filme. É um belo trabalho, mas realmente eu lembro que uma parte da crítica, enfim, fez algumas observações do filme, ele não foi muito bem em termos de público, acho que foi um pouco longo, né? Os padrões, digamos assim, comerciais, acho que isso complicado, acho que o filme longo não é necessariamente um problema, mas estamos falando do início dos anos 90, O filme foi lançado, se não me engano, em 91, 92, algo assim, não lembro bem. Mas eu gosto do filme, inclusive eu gosto de toda a filmografia do Babenco, eu gosto dos filmes dele, e o teu trabalho realmente foi excelente, e preciso rever o filme, não faço uma revisão a esse trabalho há algum tempinho, uma boa cópia em DVD, em Blu-ray, acho que faria muito bem. Estamos tentando, eu estou envolvido em um projeto de restauro da obra do Babenco, e a gente pretende remasterizar esse filme e disponibilizar uma cópia, digamos, à altura do filme, que as cópias que estão circulando não fazem justiça ao trabalho do Clóvis, da Rita Murtinho, de todo mundo. Perfeito. Marcos, obrigado, Laura, voltamos com você daqui a pouquinho. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho do Floresta, de Esmeraldas, vamos passar cenas do filme agora, assim como nós fizemos com Brincando nos Campos do Senhor. Pode fazer algum comentário. O Floresta de Esmeraldas tinha um roteiro que começava na cidade com essa coisa do menino, da mãe e do pai, e esse menino iam fazer um passeio, se não me engano, não me lembro exatamente o que eles iam fazer, acho que um piquenique na selva, e durante esse piquenique o menino era raptado e nunca mais tinha sido encontrado. Então, muitos anos depois, o pai volta à selva para procurar o filho e acha esse filho e conhece a vida dele, quer dizer, entende que esse menino teve provavelmente um desenvolvimento muito diferente do que teria se tivesse ficado com eles e que o menino prefere ficar, evidentemente, na selva e não voltar com ele. Então, era um enredo, era um enredo estranho, mas era um enredo estranho, mas que tinha algumas coisas que hoje deveriam ser consideradas como, por exemplo, olha a nossa chabona, é parecidíssima, Laura, olha lá, era o mesmo modelo em Yanomami. E temos o Rui Polaná, E tem o Rui Polaná. É, temos o Rui Polaná, exatamente. Grande Rui, grande figura. Isso aí é Paraty já, isso aí já não é na Amazônia, é em Paraty. Mas a parte aquática a gente filmou em Paraty e a parte de Catágua lá em Itatiaia. É a Dira. Essa da direita, sim. Uau. A Dira está aqui à direita. E uma das curiosidades a respeito do... Uma das milhares de curiosidades a respeito do filme é que isso aí, por exemplo, a gente filmou em Ubatuba e foi incrível porque isso era uma caverna e aí a gente ia filmar uma espécie de ritual com formigas na caverna e tal. Então, ele tinha de resistir o garoto para uma passagem, uma espécie de bar mitzvah do índio transformando o adulto e ele... Aí, quando entramos... Aí achamos a caverna lindíssima, quando entramos na caverna e botamos luz e botamos luz na caverna, era uma verdadeira população enorme de aranhas. Nunca vi tanta aranha. As aranhas... As aranhas deixaram o navio, entendeu? Imediatamente. Nós entramos com fogo, com luz e as aranhas deixaram o navio. Mas o tempo todo na selva amazônica e, quer dizer, lá na beira da selva e durante a filmagem, a gente teve essa experiência de estar ao Deus dará um pouco. Nós tivemos, eu me lembro, eu me lembro que tivemos uma sequência de noturnas, eu acho que foram quatro noturnas seguidas, em que as pessoas... Quer dizer, tivemos duas baixas ao hospital, tivemos várias baixas ao hospital durante o filme. Mas nessa noturna, especificamente, nós tivemos baixas ao hospital e os únicos pontos onde a gente tinha uma base mínima para se refazer, se recompor e tal, eram os caminhões da produção com a buléia baixada e o que acontecia é que, para chegar aos caminhões, era uma lenha. A floresta é muito escura. Qualquer lugar que você não acenda a luz é escuro, mas na floresta, especificamente, é muito escura. É muito escura e você se sente inseguro. Os deslocamentos dentro da selva, mesmo a pé, eram muito problemáticos. Isso aqui, por exemplo, foi filmado. a represa filmamos em Tucuruí. Era a época do regime militar. Tem várias histórias curiosíssimas a respeito da filmagem em Tucuruí. Primeiro, para conseguir autorização. Isso era uma área de segurança nacional. Então, para entrar lá, eles exigiram que todos nós fizéssemos testes, que não eram de Covid na época, mas era também uma coisa de um cotonete que passava e tal. E nós achávamos que era uma prospecção de uso de droga pela equipe, mas não era. Era para saber se você tinha doenças venéreas. Então, eles fizeram uma filtragem mal feita, porque, no final das contas, acho que todo mundo, de uma maneira ou de outra, tinha um pouco traço de doença venérea lá na época. E nós entramos em Tucuruí e filmamos em Tucuruí e depois fomos a Carajás. Em Carajás, eu tive uma experiência espetacular. Quem é de Carajás ou já foi a Carajás provavelmente deve ter percebido isso, que Carajás é uma espécie de uma montanha dentro da floresta amazônica. Se não me engano, não sei se é a única, mas era a mais próxima de onde a gente estava. Então, quando você subia em Carajás, nesse ponto mais alto da floresta, você era capaz de ter uma visão infinita das copas das árvores, você olhava por cima, mas era uma coisa infinita. Então, era um mar, era como se você estivesse numa ilha, no meio do oceano, perdido, e para onde você se virava? Para a esquerda, para a direita, para a frente ou para trás, você via floresta. Era incrível, incrível, impressionante. Então, nós estivemos em Carajás também, filmamos em Carajás, em Tucuruí. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de Tucuruí até Belém de barco, aquelas... barco com redes penduradas, e foi espetacular. As experiências todas foram espetaculares, sensacionais. Eu tenho que responder uma coisa aqui rapidamente, volto já. Perfeito. Antes de passar a palavra para o Tuín, eu queria só fazer duas observações. O Lauro, a professora Luzia Miranda Alves está comentando aqui que uma vez ela estava no cinema aqui em Belém e a Daryl Hanna e outros atores do filme entraram na sala de cinema aqui, na época era um cinema muito grande, que era o Cine Palácio, e que chamou a atenção de todo mundo. E eu me lembro, inclusive, próximo do hotel, havia um interesse muito grande das pessoas em ver os atores. Era muito comum e isso ainda é, ainda é muito comum esse tipo de situação, normal. E no caso do Floresta das Esmeraldas, eu só queria lembrar um detalhe assim para quem, na época, algum internauta que esteve aqui, que está aqui conosco, o filme foi lançado aqui em Belém e teve uma Havan Premier especial no Cinema 1, que foi quando, acho que a primeira vez que a Dira, a Dira era atriz local, era a única atriz que estava presente no lançamento do filme aqui, e era local daqui de Belém, ela foi ovacionada, nunca me lembro da felicidade, e ela estava um pouco assustada e um pouco feliz, normal, a primeira vez, e o Filho foi agaviador, muita gente na época, enfim, foram momentos interessantes que envolvem não só a questão da produção, mas também da exibição aqui em Belém. Então, vamos agora falar um pouquinho do Selva Viva, não é? Vamos, só uma... compartilhar. Uma coisinha que me ocorreu é a gente vendo toda essa importância do ambientalismo após o Floresta, eu tenho a impressão nítida de que ele foi feito dez anos antes, ele teria, se tivesse sido feito dez anos depois, teria feito um sucesso muito maior, apesar de que a gente tem notícias de que em várias capitais do mundo fez muito sucesso, em Paris tinha filas, dando três voltas no quarteirão, no cinema onde ele foi lançado, era assim, ele é um filme muito forte. E, para mim, foi um orgulho de trabalhar com o diretor do Excalibur e outros filmes importantes. quando eu soube que ia trabalhar com o John Borman, eu fiquei muito feliz e, realmente, foi muito forte, foi uma experiência muito forte, uma experiência de vida e experiência no cinema. A gente estava fazendo ali um grande cinema, acho que todos nós que participamos desse tipo de produção tivemos uma escola muito forte. Para mim, eu era, naturalmente, como todos nós, bem mais jovem, mas eu estava começando, eu tinha começado profissionalmente em cinema em 1980, ali a gente estava em 1984, se não me engano. então era uma carreira recente ainda e acho que foi muita sorte, foi muito bacana. E mais uma coisinha, o Lauro falando dos meninos que subiam na árvore era uma coisa impressionante. A gente teve um dublê do Charlie Borman, que depois que ele encontra o pai na selva, o pai tenta levá-lo de volta, ele não vai, ele prefere ficar com os indígenas. Ele, um dia, alguma coisa faz ele vir à cidade procurar o pai e os pais moravam no filme, moravam num prédio muito alto que tem ali na Praça da Paz, praça central ali de Belém. Talvez eu tenha confundido o nome, que faz tempo que eu não vou, mas acho que é a Praça da Paz. E é um prédio de varandas e o garoto, em vez de pegar um elevador, como ele tinha sido criado como indígena, ele resolve escalar o prédio. Então, essa cena, eu fiquei lá no... Eu tenho a impressão que era vigésimo, alguma coisa, vigésimo segundo andar. Eu ficava numa varanda com um maquinista inglês que tinha uma manivela que ia puxando, o garoto subia, ele estava acostumado a subir a árvore, ele ia escalar, em dez segundos ele escalava um coqueiro enorme. E ele tinha um walkie-talkie ligado junto a ele e eu lá em cima com as mãos suando, frio pelas mãos, aquele nervoso, um maquinista também, um maquinista muito experiente, muito forte, muito musculoso, girando aquela manivela que era o cabo de ferro, aquele cabo do... Conhecido como o cabo do Superman, aquele cabo de aço muito fino, mas muito forte, que dava a segurança. Ele tinha dentro da tanga, lá do figurino dele, ele tinha um boudrier, então ele tinha toda a segurança. Mas ele não usava o boudrier, ele não usava o cabo. e a gente às vezes parava, cortava a cena e eu falava você não quer entrar na varanda onde você está? Entra, não tem problema. Ele falou não, não, estou bem aqui fora, estou ótimo. Então o garoto escalou por fora, uns vinte e tantos andares, não precisou nenhum momento daquele cabo de aço e ele estava tranquilíssimo ao passo de que nós não estávamos tanto. imagino. Acho que a praça que você se refere é a Praça Batista Campos. Batista Campos, eu fiz confundir. Exatamente. Praça Batista Campos. O teatro não é Teatro da Paz? O teatro é Teatro da Paz. O Teatro que é da Paz, isso, isso. O Teatro da Paz que fica na Praça da República. As filmagens dessa cena eu me lembro que foi a coisa que aconteceu na Praça Batista Campos. No prédio próximo da praça. É, belíssimo teatro, uma preciosidade. É verdade. Então, o Lázaro, que depois se chamou Where the River Runs Black, também conhecido como Selva Viva, ele foi uma surpresa. A gente logo em seguida, praticamente, tivemos umas férias, mas em seguida fomos convocados para esse outro filme, que era pela L.C. Barreto, o Flávio Tambelini, que era o primeiro assistente de direção brasileiro do Floresta de Esmeraldas, era, no caso ali, foi o produtor executivo. Eu fui chamado para ser produtor de elenco. Eu era o produtor de elenco brasileiro e também ia para o set de filmagem para dirigir a figuração. O que acontecia é que Belém não tinha, na época, uma agência de atores, nem de modelos, nem de figurantes, muito menos de figurantes. Então, fazíamos a seleção, a seleção, que foi um trabalho árduo, foi muito bacana e foi muito difícil também. A gente selecionou vários atores, além da figuração toda do filme, selecionamos vários atores que nunca tinham interpretado, porque falavam inglês. e o elenco foi um capítulo à parte. A Divana Brandão, que foi a atriz feminina principal, a Eagle Woman, que se chamava, foi a primeira atriz que o diretor encontrou quando chegou no Brasil. Ele encontrou, parece que no aeroporto, ela estava lá por acaso e o Tambelino já apresentou ela para o diretor. Foram vistas mais de 400 atrizes entre Belém, Rio e São Paulo. E, depois de tudo isso, foram feitos diversos testes. E, depois de tudo isso, ele lembrou, ele falou, gostei mesmo, foi da Divana. E chamou a Divana. Vamos para a cena do filme agora, tá? Algumas cenas serão exibidas agora. Pode comentar. Vai lá. Mas, mudando um pouco de assunto para a gente não alongar aqui no elenco, foi fantástico esse trabalho de elenco. E tem muita história para contar. Mas o... Temos um som aí, né? Vamos ouvir? Não, acho que ele vai tirar. Acho que esse trecho inicial... Ô, Marco, eu vou te pedir um favor. Eu queria muito o clipe da Dira, a declaração da Dira. E eu vou ter de deixar a live dentro de dez minutos. Então, se você pudesse passar, se é que já está tecnicamente afinado, para a gente ouvir a Dira um pouquinho, porque estou curioso para ouvir o que ela tem a dizer. Tranquilo. Deixa eu só verificar aqui. Dá só alguns segundos, Marcos, que eu confirmo aqui com a produção, tá? Tá. Aí podemos, depois, retomar o Selva Viva. O Selva Viva. Porque a questão ali foi do som, né? Dana Delaney. Tinha esquecido. Eu reencontrei ela lá em Los Angeles. Ela fazia Freira. Agora que estou me lembrando. Esse filme, eu acho que eu vi uma vez só. Vamos passar o da Dira, então. Tuinho, já retomamos, por favor, tá? Ótimo, ótimo. A questão do Selva Viva. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, porque ao vivo sempre tem algumas observações aí. Espero que o som tenha sido resolvido, porque é importante o vídeo dela. Teve o maior tempo, carinho, disposição. Vamos lá. Ah, meu Deus. Sem o som de novo. Eu começo a minha carreira no Floresta das Esmeraldas, aos 15 anos de idade. Eu tive a sorte de ser selecionada entre várias diras para o filme com um papel de destaque numa superprodução da Embaix Pictures. Eu, naquele momento, eu nem sabia ainda se eu realmente de fato queria ser atriz, mas o filme foi tão grandioso, foi um começo tão cinderelesco dessa superprodução da Amazônia que eu acho que eu percebi que aquela porta que tinha se aberto para mim era uma porta fundamental na minha vida, era uma porta transformadora. E aquela que queria ser uma engenheira no primeiro momento não tinha chances de fugir desse destino como atriz e eu fico pensando assim, né, que sorte que eu dei. Eu lembro exatamente do olhar do Flávio quando o Borman foi passando pelas atrizes, pelas meninas que estavam fazendo teste e eu lembro de um olhar especial para mim e eu me senti muito segura e muito espontânea e quando o Borman falou What's your name? Eu cheia de charme já mandei My name is Dira e ele, assim, naquele momento ele falou eu quero que você faça outros testes. E o Flávio Tambelini tanto o Flávio quanto o Tuínio são profundos conhecedores da Amazônia como produtores, diretores, são pessoas que tem um começo, né, eu acho que ali estava todo mundo de certa maneira tendo um contato com uma superprodução porque a gente está falando desse meu começo cinderelesco que é um pouco o começo de todo mundo que participou do Floresta das Esmeraldas era uma superprodução e eu vejo que isso foi determinante na minha carreira. Eu ganhei um estofo rapidamente foram seis meses de envolvimento com o filme depois eu fui a Londres dublar e essa equipe que formou o Floresta das Esmeraldas é uma equipe que depois eu reencontrei e reencontro ao longo da minha vida. Eu tenho muito orgulho de ser uma representante amazônica eu sinto que eu sou considerada como uma das referências dessa região eu sinto também que há muito a se ensinar sobre a nossa região geralmente nós somos conectados muito através de uma como se nós não estivéssemos preparados para ter uma interlocução cultural num nível internacional e eu percebi isso as pessoas me olhavam como se eu fosse uma pessoa que não tivesse tido uma formação legal num primeiro momento e as pessoas se surpreendiam quando percebiam em mim que eu tinha assim apesar de 15 anos eu já tinha ali a minha formação de uma educação com uma base forte que era que me fez capaz de me comunicar com o meu diretor diretamente quando eu pensei que o meu rosto a minha a minha a minha esse meu perfil amazônida eu pensei num primeiro momento que fosse ser aprisionante para mim como atriz a gente está falando de estereótipos mas ao contrário disso foi a minha vantagem foi o meu trunfo e é ainda hoje o meu trunfo e eu acho que de certa maneira o cinema ele me abraçou justamente por eu ter esse diferencial não é à toa que um dos meus filmes prediletos é Iracema uma transamazônica por ser um filme que dá uma dimensão humana além de ser uma obra de arte reconhecidíssima internacionalmente ela dá essa dimensão humana do desbravar da Amazônia então eu acho que o cinema ele faz jus a um convite a gente está falando um convite internacional para um olhar amazônico para um viver amazônico para um sentir amazônico eu acho que dentro desse momento que nós estamos vivendo essa é uma pauta internacional falarmos de meio ambiente falarmos de Amazônia pensarmos politicamente socialmente culturalmente sobre a Amazônia e resgatar essa conexão que faz com que a gente possa atrair projetos substanciosos respeitosos diversos para a nossa região eu fico também feliz porque quando a gente vai falar de duas coisas que eu sou apaixonada né que é cinema e Amazônia por isso eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse convite é dizer que a Amazônia é uma potência é uma potência não só como um bioma fundamental né para todos nós para o planeta mas também pela diversidade da sua cultura pela diversidade e amplitude das suas etnias que eu acho que eu represento muito bem isso e percebo também que a Amazônia é uma potência audiovisual a gente sabe disso né em todos os âmbitos a gente vê que a Amazônia ela tem as suas peculiaridades que fazem dela um lugar muito assim uma terra fértil para a criatividade audiovisual e já que a gente está falando de cinema para o cinema acho que também é um atrativo para quem quer conhecer coisas novas no mundo eu acho que uma visita à Amazônia ela é fundamental para quem quer conhecer o Brasil de verdade o Flávio e o Tuínio sabem bem que eu sou uma pessoa extremamente também de sorte porque eu fui abraçada pelo cinema brasileiro eu passo 20 anos da minha carreira fazendo cinema brasileiro e muitos desses filmes representando essa amazonice que eu trago no rosto no meu jeito nas minhas referências então uma mostra de cinema como essa edição como vocês têm conseguido fazer essa oitava edição é para reafirmar a nossa importância e o nosso potencial mercadológico a gente está falando aí do manancial de possibilidades sem falar dos literatos por exemplo os paraenses e da região amazônica porque a gente tem Milton Ratum do Amazonas e aqui no Pará tantos livros tantos acadêmicos tantas referências também de fotografia artes plásticas teatro música dança culinária nós somos uma potência e eu imagino o quanto um festival como a oitava edição de cinema da Amazônia reafirma todas essas esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês por isso assim hoje eu me sinto cada vez mais envolvida com as minhas raízes querendo traduzir isso em arte em cinema e eu quero voltar a brindar com o Tuinho e que o meu querido Flávio Tambelini queridos amigos é que a gente possa se reencontrar em novas produções para que a gente possa reviver aqueles momentos incríveis e de preferência aqui na minha terrinha então um beijo para todos vocês eu parabenizo mais uma vez a organização dessa oitava mostra de cinema da Amazônia e dizer que numa próxima quem sabe a gente estará junto e presentes e com filmes documentários sobre a nossa amada Amazônia um abraço forte espero vê-los em breve um beijo gente tchau maravilha né ô Marco eu queria eu infelizmente estou atrasadíssimo já para uma outra reunião que eu já tinha marcado então vou me despedir de vocês um abraço o Tuinho está aí para falar do Lázaro tem histórias curiosíssimas engraçadíssimas e o Tuinho pode contar e um grande abraço a todos e até a próxima obrigado obrigado Marcos saúde obrigado perfeito podemos continuar claro Tuinho então podemos retomar quer fazer algum comentário sobre a tira ou você ou o Lalo fica à vontade é uma querida é uma amiga querida é uma grande atriz ela realmente ela virou uma das grandes atrizes desse país vamos entrar então no assunto aqui um pouquinho do Selva Viva isso esse filme é é a história de um de um garoto que é filho de uma de uma índia que eu havia citado a Eagle Woman mulher águia que foi a Divana Brandão e um padre americano que estava na região que era um ator chamado Peter Horton na época casado com a me deu um branco aqui na época casado com a Michelle Pfeiffer que não estava no filme nem veio nos visitar mas o Peter Horton era um cara muito bacana e era esse padre e ele morre depois logo no início ele faz esse filho tem esse caso de amor com uma índia com a indígena essa indígena que vive reclusa na floresta e ele logo em seguida morre por causa da picada de uma serpente o garoto vive com a mãe retirado na floresta mas ele é sequestrado vai parar em serra pelada e de lá ele foge e toda a história é enfim são as as peripécias desse menino Alessandro Rabelo nós encontramos o Alessandro depois também de muitos testes muita coisa estava resolvido estava se procurando um garoto moreno de olhos verdes bem claros e que fosse um exímio nadador e falasse inglês então assim um conjunto um pouquinho complicado de se encontrar num menino de acho que tinha oito anos de idade algo assim sete para oito algo assim e procuramos muitos e chegamos perto mas o o diretor não estava ainda satisfeito o Chris Kane que era um diretor muito querido ele um dia um dia levei soube de um campeonato brasileiro de natação num clube no Rio de Janeiro e chamei o diretor falei vamos lá vamos lá você me aponta quem você gostar você me aponta a gente aborda fala com a família as crianças vão estar lá vai ter um monte de meninos nessa faixa de idade abordamos diversos meninos com seus pais e tiramos uma pausa e ele via um garoto num refeitório tinha um ginásio totalmente vazio com umas mesas lá no fundo e tinha um garoto sozinho parado não sei porque ele estava descansando esperando a mãe o pai não sei exatamente o que ele estava fazendo e o diretor me falou vamos ali vamos ver esse menino e aí eu comecei a conversar o diretor não falava português o menino não falava inglês e eu comecei a traduzir perguntas e eu não entendia muito o garoto não tinha os olhos verdes ele não falava uma palavra de inglês ele nunca havia escutado falar a língua inglesa perto dele na vida e eu não estava entendendo o que o Chris estava vendo naquele menino e depois ele me falou assim é ele é ele que eu quero mas ele não fala inglês não importa ele não tem olho azul não importa a gente põe uma lente foi contratado o garoto morava no interior de Minas de uma família muito bacana a mãe acompanhou o pai e a mãe eram profissionais o pai funcionário de uma grande indústria de uma grande acho que era uma indústria hidrelétrica uma coisa assim e a mãe também uma pessoa que trabalhava e eles eles gostaram da ideia o garoto gostou da ideia ele teve um professor um couch em inglês que o ensinou a falar inglês foneticamente foi feita uma lente de contato azul ou verde para ele o diretor quando viu falou tira isso e joga fora não preciso mais desse olho verde coisa nenhuma eu quero esse menino natural como ele é ele é olha aí o Alessandro ele é o meu ator e o garoto fazia cenas em inglês era explicado para ele e ele decorava foneticamente ele fazia cenas em inglês que deixavam o elenco americano chorando cada cena desse menino comovia profundamente o Charles Durning que era um ator fantástico que era um ator extremamente experiente infelizmente que era um ator extremamente experiente ótima pessoa realmente um querido tinha um carinho com a equipe toda foi uma delícia trabalhar com o Charles o Charles eu não me lembro agora o nome das duas atrizes que faziam duas madres o Charles era um padre também eles choravam copiosamente quando cortavam as grandes cenas do Alessandro uma loucura agora o filme teve uma infraestrutura assim excepcional porque tinha botos no filme e não existiam botos de bobeira assim então foi trazido era uma produção americana foi trazido uma equipe de Miami de especialistas em mar em grandes peixes que eram caçadores de golfinhos e treinadores de golfinhos e falaram assim em duas semanas nós vamos ter uma dúzia de peixes botos vamos lá para o Rio Amazonas que é onde tem mais ou era Rio Negro ou era Rio Amazonas acho que era Rio Amazonas vamos para lá e a gente vai trazer uma dúzia no fim de dois meses dois meses e meio tinham três então não era parece que o boto é bem mais esperto do que o golfinho por isso que não se deixava não se deixava capturar assim facilmente foi trazido esses três agora não me lembro se vieram dois ou três eu acho que eram três foram trazidos de Manaus para Belém num avião da Força Aérea com umas esponjas gigantes geladas para que eles não morressem durante o voo já desceram em caminhões que tinham tanques e foram levados para o Rio Caraparu e foram soltos no Rio não antes do Rio ser fechado foi feita uma autorização eu não acredito que isso fosse possível nos dias de hoje foi obtida uma autorização para fechar um trecho eu imagino que tinha uns 200 a 300 metros de comprimento é isso que eu imagino não tenho essa precisão foi fechado com tela e foi e como era um rio navegável passavam muitas canoas ali então foi feito um canal por trás desse trecho fechado para não interromper a navegação então nós não interrompemos esse fluxo havia uma trilha de cabra da estrada até esse trecho do Rio Caraparu havia uma trilha de cabra basicamente e ali também ali foi aberta uma estrada de terra onde passavam dois caminhões porque podia um caminhão ir e outro voltar e dali foi feita toda uma base aonde ficava a nossa equipe não era a proporção do Floresta de Esmeraldas mas era também uma equipe muito grande a gente teve ali momentos muito felizes o diretor era um doce de pessoa era realmente uma pessoa de bom coração e de boa índole o fotógrafo era o Juan Anquia que era também um gentleman um cara fotógrafo espetacular esqueci de citar o fotógrafo do Floresta de Esmeraldas que era o Felipe Rosselló era um outro cara espetacular também grande fotógrafo também mas o Chris e o Juan eram uma dupla fantástica tinha um assistente de direção muito experiente é que os nomes vão parar no HD externo e às vezes sobem para a nuvem então a gente demora um pouco para voltar mas eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão do filme pós-filmagem quanto tempo durou e se o filme teve problema de distribuição porque a nível a nível nacional e a nível internacional porque eu lembro que demorou muito para nós aqui pelo menos na cidade termos acesso ao filme olha ele praticamente não veio para o Brasil eu não lembro dele ter sido exibido em cinema não não foi apareceu em VHS em VHS acho que nem lançado foi por aqui eu realmente não tenho conhecimento o que aconteceu não tenho mas essa toda essa essa experiência foi muito bacana e na verdade complementou a grande experiência que nós tínhamos vivido no Floresta de Esmeralda eu não gostaria eu não posso deixar de relembrar o saudosíssimo grande amigo Rui Brito foi meu assistente porque eu era o produtor de elenco e o Rui um dia que eu cheguei em Belém o Ângelo Gastal que era o diretor de produção me apresentou o Rui o Rui era um colunista social e radialista que conhecia todo mundo na cidade e a gente tinha uma gama de elenco que ia desde a garotada de orfanato onde existiam ali cenas com 300 crianças dessa faixa de idade dos 8 anos 8, 9, 10 no máximo até a gente tinha também festas da alta sociedade e ali entraram o Rui trazia realmente a alta sociedade de Belém e diplomatas de diversos países que moravam em Belém o Rui foi um o Rui depois veio e a gente fez um elenco montamos um elenco fantástico encontramos diversos personagens o Rui trabalhou com a gente também no Brincando os Campos do Senhor ele foi muito importante cuidou do elenco do elenco local e fez um super trabalho também comigo ele fez um super trabalho e o Rui depois do Selva Viva foi morar no Rio eu fazia muito elenco na época além de ser assistente de direção além de já trabalhar com produção mas eu migrei da produção para assistência de direção durante uns 10 anos fiz elenco de outros filmes tinha um grande arquivo na época a gente recortava a revista Capricho para ter a cara dos atores brasileiros para mostrar para os diretores estrangeiros que não tinha referência não tínhamos internet nada disso então primeiro mostrava o rosto deles para ver se se encaixava para a gente convidar para testes e tal e fazia esse teste até com os grandes atores para filmes estrangeiros e o Rui foi para o Rio eu passei para ele o meu arquivo falei vai embora Rui e isso eu estava voltando para a produção e o Rui foi um grande amigo e foi um grande produtor de elenco e vieram outros nessa leva após o Rui veio a Sônia esqueci agora o sobrenome conhecida como Sonhão veio Helena Araújo também as amas maquiadoras o Irandê Holanda Padilha todos nessa área de maquiagem mas vieram outras pessoas várias outras pessoas vieram esses são os que eram mais que eu convivia mais e o diretor Chris Kane teve um bom relacionamento mas eu não eu não lembro agora de outros trabalhos que ele tenha sido destaque não lembro ele teve ele fez um filme chamado Stone Boy que era um filme de um certo sucesso de Hollywood e antes ele havia feito esse Stone Boy e outras coisas que eu não lembro agora e depois disso ele foi ele fez alguns filmes country parece que fez uma franquia lá teve um filme country que fez muito sucesso eu não lembro o nome também agora mas teve um filme de muito sucesso e ele fez o segundo e também deu certo e depois acho que se retirou ele já tinha uma fazenda e acabou eu sei que foi morar na fazenda uma pessoa muito querida muito bem humorada sempre de boa e a grande experiência pena o Marcos não estar mais aqui porque nós fizemos cenas em Serra Pelada o que aconteceu a equipe foi à frente dormiram naquela cidade chamada numa cidade chamada Corianópolis onde tinha um hotel que até era bem direitinho eu conheci lá fiquei até um pouco impressionado era um hotel limpo bonito a cidade tinha uma uma rua principal na época que chamavam 30 e que de noite era mais conhecida como 38 e ali a equipe chegou pernoitou e foi filmar no dia seguinte eu fui num outro voo num outro avião com um elenco americano que só ia filmar na parte da tarde do primeiro dia eram dois dias de filmagem em Serra Pelada eu fui filmar na parte da tarde então dormi em Marabá que tinha um hotel um pouco melhor para ficar com os atores americanos e daí pegamos um voo rápido para para a Serra Pelada e ficamos distantes numa base improvisada onde tinha um ônibus eu cheguei a ir até a filmagem dei uma olhada e estavam fizeram os planos gerais Serra Pelada para quem não conheceu era um fosso gigantesco e tinha lá dentro oficialmente acho que 30 35 mil pessoas mas na realidade dizem que existiam 70 mil pessoas trabalhando lá eram os formigas que andavam todos cobertos de lama só que houve existia uma equipe de making off com uma câmera de vídeo aquelas câmeras enormes da época e começaram a espalhar os garimpeiros começaram a espalhar que a gente estava fazendo um documentário para Vale do Rio Doce para tirar eles de lá porque queriam mecanizar isso era um boato que existia e aí começaram deu almoço a equipe saiu eu já havia voltado para o ônibus a equipe saiu diretamente lá da Mina de Ouro para o centro de Serra Pelada para ir no restaurante comer e ficou um ônibus e uns dois ou três veículos estava eu o Marcos Flaxman alguns dos atores se juntaram a equipe porque foram assistir filmagem outros ficaram o Marcos Flaxman por algum motivo voltou então estava eu Marcos Flaxman Tim Maia que era assistente da produção é um rapaz conhecido como Tim Maia e outras pessoas dentro do ônibus o AJ Neidu que era uma outra criança um menino indiano com a mãe poucas pessoas e a estrada foi fechada pelos garimpeiros e aí apareceu uma polícia local a polícia do Curió e a gente começou a gente foi ver o que que houve o que que aconteceu aqui eles falaram não olha eles estão dizendo que vocês estão fazendo um documentário eu comecei a explicar e foram vindo assim primeiro tinham 20 apareceram daqui a pouco tinham 200 daqui a pouco eu tenho a impressão de que tinham uns dois mil garimpeiros e eu estava conversando lá eu e Marcos principalmente pena ele não ter continuado aqui para a gente contar essa história junto a estrada foi bloqueada e a gente começou a falar olha nós somos trabalhadores nós somos como vocês nós estamos fazendo um filme uma história linda não tem nada de Vale do Rio Doce aquela equipe é um make-off para depois ter uma documentação da nossa filmagem mas não tem nada disso que vocês estão falando a gente quer ver o material que vocês filmaram a gente falou é impossível porque o material que nós filmamos é película e tem que ir para o Rio de Janeiro vai levar quatro dias até chegar aqui em Serra Pelada para a gente poder exibir para vocês a gente pode exibir mas vai levar quatro dias a gente precisa filmar hoje amanhã e tal tal estávamos convencendo eu e o Marcos convencendo aquele bando de garimpeiros ainda bem que conseguiu né não mas aí é que está no momento que estava assim estávamos abrindo a estrada chega o batalhão de choque da polícia que era conhecida como a polícia do Curió mas eram assim eram sei lá quatrocentos soldados armados com fuzis com baionetas inclusive dando espetando baioneta batendo com o cabo do fuzil nas pessoas batendo espancando abriram o caminho e a gente falando pelo amor de Deus não faz isso a gente está se entendendo aqui não façam isso não façam isso aí no fim a gente viu que o negócio ficou feio eles queriam já queriam matar a gente eles falaram podem passar quando chegamos lá no centro da Serra Pelada da cidadezinha de Serra Pelada já estava o diretor sabendo e já estava uma espécie de revolta essa armada que era um exército na verdade a polícia de lá estavam lá cercando a gente eu sei que teve um rapaz que apanhou e eu falo não e eu falava para eles esse aí está do nosso lado esse tentou o tempo todo convencer os outros de que a gente está certo aí eles viraram uns 15 apontaram o fuzil para mim tipo assim cala a boca foi um negócio e aí o diretor não foi fácil aí o diretor simplesmente falou gente nós vamos sair daqui nós não vamos mais filmar aqui aí eu Marcos que estávamos mais no calor da coisa falando não a gente vai conseguir calma a gente negocia calma calma ele falou gente eu achei essa frase maravilhosa eu carrego comigo para o resto da vida o que nós estamos fazendo é apenas um filme não vale arriscar a vida de ninguém eu acho que essa assim ele foi de uma responsabilidade que é uma grande lição para todos nós acho que fica para sempre antes de mais nada a segurança do elenco da equipe e de quem estiver em volta foi um momento forte foi um momento forte imagina eu acho que vocês vocês três somando as histórias que tem de tanto tantos bastidores as pessoas às vezes não tem ideia e especificamente filmando na Amazônia tem mais particularidades mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês o nosso tempo está quase acabando e vocês podem concluir responder e já fazer as observações finais de vocês Lauro mesma pergunta para o Lauro e para o Tuinho as filmagens da Amazônia hoje seriam bem diferentes nós temos uma estrutura um pouco melhor nós temos aqui gente mais capacitada agora profissionais o cinema paraense está tentando buscar seu caminho um cinema bem distante do centro do Brasil as dificuldades são as mesmas para todo mundo hoje atualmente claro sabemos disso mas as regiões mais distantes do Brasil sempre tem mais dificuldades ainda só que a boa notícia é que nós temos mais pessoas interessadas em fazer cinema nós temos agora um curso de cinema vincular à Universidade Federal do Pará completou 10 anos agora tem uma turma de gente nova querendo fazer cinema estão fazendo apesar de tudo se fosse na época da película seria impossível mas hoje nós temos o digital digamos assim facilidades tecnológicas que não são tão fáceis assim mas é só uma comparação anterior o que eu queria perguntar para vocês é como é que seria filmar na Amazônia hoje no sentido da experiência que vocês têm e que vocês passaram por aqui e novamente essa questão da expectativa de como seria filmar hoje a Amazônia está diferente ao mesmo tempo ela apresenta as mesmas dificuldades mas tem algumas facilidades na área da produção tem mais gente envolvida o que vocês imaginam que seria filmar não só na Amazônia mas filmar a Amazônia talvez agora com uma parceria mais intensa com as pessoas daqui tem muitos livros que podem ser baseados aqui em filmes tem muita gente aqui produzindo livros literatura textos acadêmicos muito estudo muita pesquisa sobre a Amazônia acho que seria muito interessante retomar isso logo que for possível temos uma questão agora pós-visual brasileira muito difícil de resolver mas o que vocês imaginam que seria esse retorno de vocês aqui agora com essa estrutura esse momento diferente olha eu eu acho que desculpe eu acho que a gente pagou um certo preço da nossa própria experiência esses filmes que nós fizemos foram filmes nos quais nós fomos aprendendo a fazer a gente foi descobrindo quer dizer eu ouvindo o Tuinho e o Marcos falar eu mesmo me dei conta de que o Clóvis por exemplo trouxe do filme do Bormann uma experiência do qual o filme digamos que eu fiz com o Hector se beneficiou quer dizer então há um processo acumulativo eu lembro no Brincando os Campos do Senhor a gente foi se dando conta da complexidade do projeto à medida que ele digamos ia acontecendo então se eu previ uma equipe digamos de 10 eletricistas hipoteticamente de repente eu descubro que eu preciso de 20 no meio do caminho aquela equipe de 10 não está dando conta do trabalho porque tem que virada tem noturna tem novo cenário então para mim eu acho que para toda equipe que se formou que muita gente se formou naquele filme foi um aprendizado então hoje em dia quer dizer a gente já tem um banco de dados para digamos usar se a gente fosse fazer um filme hoje em dia a transformação tecnológica certamente facilita uma série de coisas então digamos naquela época a gente trouxe o único helicóptero que tinha nos Estados Unidos com estabilizador de câmera toda uma infra para fazer para fazer as tomadas aéreas do brincando nos campos do senhor que hoje em dia um drone resolve quer dizer então a gente hoje então a gente tem uma série de facilidades tecnológicas mas que eu acho eu pessoalmente acho que a realidade física as águas os rios a floresta as mudanças climáticas etc elas continuam presentes então eu acho que um bom filme amazônico continua precisando de recursos planejamento experiência além de de bom roteiro e ótimos atores etc mas todas essas questões que a gente enfrentou se elas não forem pensadas novamente dentro da realidade atual de produção que é mais leve exige menos gente etc e certamente eu agora acabei de fazer um documentário por exemplo e eu precisava sobre a pandemia com o Eduardo meu irmão e a gente precisava de uma cena de Manaus para o documentário então liga daqui liga dali localizamos uma equipe em Manaus foram fizeram as imagens que a gente descreveu que a gente imaginava não faz mais essa faz mais aquela e a digamos a sequência de Manaus no documentário foi registrada por uma equipe local então hoje em dia essa troca entre entre os diferentes as diferentes regiões do país está muito facilitada quer dizer a tecnologia digital democratizou muito o acesso aos equipamentos à informação e dá para você dialogar e produzir então eu acho que hoje seria mais fácil mas ao mesmo tempo eu acho que a experiência que a gente teve nortearia digamos a gente estruturar o trabalho que tem uma série de coisas que não dá para você achar que passou que passou que não passaram não continuam aí eu aproveito que agradeceu Marcos o convite foi muito bom reencontrar os amigos relembrar um pouco a filmagem na Amazônia parabéns pela oitava mostra adorei ouvir a Dira Paz uma vez me contaram que além do filme do Bormant ela tinha resolvido mesmo fazer cinema porque ela tinha assistido Nosso Sonho Sem Fim então eu tenho uma simpatia muito especial também pela Dira então eu acho que vocês estão de parabéns a Amazônia está na ordem do dia é a grande questão do país acho que a gente sabe que tudo que ela está sofrendo e a gente sabe da importância dela para o país e para o mundo e acho que vocês estão militando em torno dessa questão super importante então agradeço e parabenizo vocês e boa noite obrigado parabéns pelo seu trabalho que acompanha há muito tempo parabéns parabéns mesmo inclusive para você e para o seu irmão tem uma história enorme brasileira obrigado Duir concluímos com você as observações finais obrigado também mas fica à vontade você rapidamente você citou aí a dificuldade do mercado audiovisual nesse momento no país eu acho que todos nós precisamos acreditar que esse mercado é muito forte e ele vai sobreviver o mercado vem crescendo o mercado audiovisual vem crescendo no mundo inteiro e ele vem sendo visto e sendo tratado como a grande força econômica da retomada econômica de grandes países na pós-pandemia a gente tem exemplo disso a transformação da Espanha onde o presidente da república cercado de vários ministros e da comunidade audiovisual declarou que a Espanha toda naquele momento alguns meses atrás estava se transformando num hub audiovisual essa visão de que o audiovisual ganha um espaço é cada vez maior e essa ação contrária ao caminho da vida do mundo isso não isso não vai muito longe acho que a Amazônia eu estava lembrando aqui além dos filmes desses filmes grandes eu já fiz filmes de vários outros tamanhos e documentários e comerciais já fiz uma época um comercial para o Vaticano que era incrível era um trabalho humanitário dos padres através do incentivo fiscal e era um trabalho foi um trabalho muito bacana já tive muitas ajudas aí já várias vezes pedi ajuda do pessoal de televisão das produtoras locais e uma coisa que eu já ouvi algumas vezes é o seguinte a turma de televisão do Pará e do Amazonas também sempre me falou na Amazônia para onde você vira a câmera tem uma história para contar exato muitas histórias e assim eu torço muito para que essa pujança da natureza seja cada vez mais mostrada passe a ser mais compreendida pelas outras pessoas eu acho isso fundamental e a gente sabe que a diferença hoje além de tudo que o Lauro citou a diferença da tecnologia os equipamentos são mais leves são mais práticos a gente a gente certamente vai contar com mais profissionais preparados por aí existem na verdade não tenho tido muito contato mas conheço alguns diretores excelentes diretores Jorani daí de Belém que tem filmes belíssimos eu sei que tem uma existe uma força muito grande e eu espero ver isso crescendo cada vez mais como a gente já tem acompanhado naquela época nos anos 80 não tinha muita coisa de cinema fora do sudeste não tinha muita coisa hoje em dia o cinema está pelo país está pelo país todo então é isso eu acho que a iniciativa desse festival é fantástica que ele continue durante muitos e muitos anos que ele seja parceiro aí de muitas produções também que vão aparecer e que o Brasil se mostre para o mundo que a Amazônia cada vez mais possa fazer as pessoas compreenderem essa força toda que existe aí perfeito obrigado e muitas histórias para contar eu sempre sugiro que vocês que trabalham com cinema diretamente vocês devem ter um livro de memórias para contar todas essas histórias aí acho que é importante contar essas histórias histórias vividas que é bom compartilhar queria agradecer a você agradecer ao Lauro pessoas que eu conheço de nome que eu conheci pessoalmente mas acompanho o trabalho de vocês como cinéfilo que estou parabéns pela luta que vocês tem é uma pena que no Brasil atualmente vejo o audiovisual como despesa enquanto que em outros países é investimento mas vamos torcer para que isso melhore isso vai melhorar e amanhã nós continuamos a mostra amanhã com uma live falando sobre as produções nos anos 2000 aqui em Belém e uma das minhas convidadas amanhã é a Tizuka Tizuka e a Amazá que vai estar conosco aqui a partir das 18 horas queria lembrar que todos os filmes citados aqui estarão disponíveis no site da mostra por 72 horas é uma oportunidade boa de rever esses filmes ou conhecer eu espero que o Brincando nos Campos do Senhor tenha uma boa cópia em breve acho que é um filme que merece ser revisto gostei muito na época gostaria de revê-lo em condições mais interessantes em termos de qualidade de imagem acho que é uma belíssima fotografia sua enfim, roteiro gosto muito do filme a trilha sonora do filme é maravilhosa é de um compositor polonês não é isso? isso vai ser aquilo 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 isso eu estava confundindo com o outro que vai ser aquilo porque na realidade são dois compositores poloneses que tiveram destaque nos anos 90 um porque fez a trilha sonora da trilogia das flores do Kieslowski e o outro que fez do Drácula do Coppola por isso para não confundir o nome mas são ótimos compositores e eu me lembro concluindo que a trilha sonora do Brincando dos Campos do Senhor era muito boa porque além de ter a trilha original para o filme havia uma música paraense uma música ou músicas usadas no filme que apareceram na trilha sonora eu me lembro que era um contraste porque era uma música mais clássica da trilha sonora com acho que a ideia era essa mesmo uma boa ideia inclusive com a questão do Carimbol da música regional uma belíssima trilha sonora que eu comprei eu me lembro que eu comprei importada porque não tinha no Brasil mas valeu é um belíssimo trabalho então agradeço espero que o Brincando dos Campos do Senhor tenha uma excelente cópia o Floresta de Emeraldas também acho que é um filme que merece ser revisto muito obrigado obrigado a todos agradeço aos internautas eu concluí aqui agora com o nosso texto a oitava mostra de cinema da Amazônia é uma realização da Mecaron Filmes do Instituto Cultural Amazônia Brasil conta com o apoio do Museu da Imagem do Sol do Pará e tem as suas ações incentivadas pela edição Aldi Blanc para Audiovisual promovido pela Associação dos Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará meio Aldi Blanc Secretaria de Cultura do Pará Governo do Pará Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal obrigado a todos obrigado Lauro Tuinho obrigado abraço Lauro prazer prazer um abraço um abração tchau